E agora, vamos chamar duas cantoras, mas antes de dizer o nome delas, eu preciso de um clima do Aricolares. Nayara Ibebel. Quando a lua chega, de onde mesmo que ela vem? Quando a gente nasce, já começa a perguntar. Quem sou? Quem é? Onde é que estou? Mas quando amanhece, quem é que acorda o sol? Quando a gente acorda, já começa a imaginar. Pra onde é que eu vou? Qual é? No que é que isso vai dar? Quando a estrela acende, ninguém mais pode apagar. Quando a gente cresce, tem um mundo pra ganhar. Brincar, dançar, saltar, correr. Meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Quando a lua chega, de onde mesmo que ela vem? Quando a gente nasce, já começa a perguntar. Quem sou? Quem é? Onde é que estou? Mas quando amanhece, quem é que acorda o sol? Quando a gente acorda, já começa a imaginar. Pra onde é que eu vou? Qual é? O que é que isso vai dar? Quando a estrela acende, ninguém mais pode apagar. Quando a gente cresce, tem um mundo pra ganhar. Brincar, dançar, saltar, correr. Meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Brincar, dançar, saltar, correr. Meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Brincar, dançar, 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 dan